30. O médico de uma equipe de saúde da família foi demandado para atendimento a uma gestante no final do primeiro trimestre de gestação. Na consulta, a gestante informou que havia mudado de cidade e trouxe os resultados de exames que havia feito após consulta de abertura de pré-natal na cidade em que morava. O exame clínico e os resultados dos exames complementares estavam dentro da normalidade. Nesse caso, o médico deve recomendar a essa paciente que volte para a nova consulta. Vamos ver aí. Letra A. Mensalmente até a 34ª semana. Letra B. Mensalmente até a 28ª semana. Letra C. Quinzenalmente até a 34ª semana. Letra D. Quinzenalmente até a 28ª semana. Então, como é que é isso? É mensalmente até 28ª. Entre 28ª e 36ª é quinzenalmente e acima de 36ª é semanalmente. Então, eu vou fazer 28ª e 36ª. Então, até a 28ª, até antes da 28ª é mensal. Da 28ª a 36ª ela é quinzenal e da 36ª em diante é semanal. Por isso que a resposta correta é mensalmente até a 28ª semana. Resposta letra B.